Deixou tua glória Dolorosa se entregou Eu não mereço, mas tua graça me alcançou Eu me rendo ao teu amor Eu me rendo ao teu amor Eu me rendo ao teu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, o grande El Shaddai Santo de Israel, luz do mundo Galileu, Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao teu amor Eu me rendo ao teu amor Eu me rendo ao teu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, o grande El Shaddai Santo de Israel e luz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Jesus Jesus, Jesus Galileu Jesus 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 Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Galileu